Fala, meu craque! Hoje eu queria falar pra vocês da diferença de um jogador que ganha 200 mil reais e de um jogador que ganha 2 mil reais. Aparentemente, muitas vezes, não tem muita diferença. Tecnicamente, fisicamente, não existe muita diferença. A grande diferença que existe nesses atletas é quando a pressão acontece, é quando o momento de oposição chega, é quando a crítica pesada ocorre, quando a oposição esmaga e espreme você. Aí que vai existir a diferença desses dois atletas, porque aparentemente eles são iguais. Aparentemente está aqui, essas esponjas são iguais. Agora, quando você espreme, ó, exprimi, está vendo? Espremi, aqui está saindo sujeira, coloquei aqui um pouco de café, está vendo o que saiu? Aqui eu consegui revelar quem que é essa. E aqui, ó, aqui está saindo detergente. Então, é no momento que se espreme, no momento da pressão, no momento da angústia, no momento do ódio, da torcida em cima de você, no momento que o mundo mais espera, que o mundo espreme você, é que vai sair o conteúdo e a diferença, que vai deixar de ser só algo aparente para ser algo verdadeiro. Então, tem muitos atletas que até chegar nesse momento de pressão, eles vão muito bem. Eles, aparentemente, são atletas muito bons. Eles têm técnica, têm capacidade física, mas daí chega o momento de pressão, o momento de dificuldade, a ansiedade, a angústia, o medo, tomam conta dele que ele só consegue sair de dentro dele coisa ruim. Tem frustração, pensamentos negativos, pensamentos de impedimento, obstáculos. Ele se conecta com um passado negativo e não consegue produzir absolutamente nada de positivo. Diferente desse atleta aqui, que num momento de dificuldade, quando a vida espreme ele, ele consegue encontrar soluções. Ele é a solução dos problemas do time dele. Ele encontra um melhor jeito de poder fazer acontecer e se torna importante e insubstituível. E aqui está a diferença do porquê que muitas vezes você fala, nossa, mas esse fulano aqui jogava muito. Não adianta jogar muito se na hora que o mundo te espreme, não sai nada de bom aí de dentro. É num momento de pressão, é num momento de dificuldade, é num momento em que todos estão olhando para você, que vai se revelar de fato o teu valor no futebol, sobretudo no esporte. Então isso aqui é uma analogia muito simples, ainda mais em momentos como esse que a gente vive de pressão por causa de um vírus, momentos de crise mundial. É um momento para você aproveitar e encher de conteúdo a tua vida. O que tem aí dentro? A minha pergunta é essa. O que você está colocando dentro do teu coração, da tua mente, da tua alma nesse momento? do que você pode se abastecer para poder crescer, se desenvolver nos momentos de pressão, nos momentos em que a vida te espremer, você ter conteúdo para poder ser um solucionador de problemas. É exatamente por causa disso que eu desenvolvi o curso de desenvolvimento mental e ganho de confiança, que é para gerar conteúdo nos jovens, para construir uma mentalidade que leve você a realizar sonhos, a jogar em alta performance e a explorar 100% do teu talento nos momentos de dificuldade, nos momentos que a vida espremer você. E aí você tem conteúdo para corresponder. Deixa a tua hashtag aqui, curso de desenvolvimento mental, nos comentários, marca três amigos, marca três parceiros aqui, que eu vou te enviar o link para você poder fazer parte e ser meu aluno nesse ano de 2020. Então é isso, meus craques, meus sonhos sagrados. Tenho certeza que o teu também é. Bora para cima.